Vamos, Paulo Henrique! Corre, p***a! Trabalha com o Rayan! Vamos, Rayan! Dá o tapa, isso! Boa bola, Cleiton! Invadiu! É agora! Cleiton bateu pra fora, filha da p***! Não! Não, caralho! Salve, salve, galera! Vamos ir do Vasco! O Vasco perdeu de novo, cara! Desse jeito vai cair, hein, Fábio Azevedo! Galera, separei aqui pra vocês as reações e comentários do canal Fanático Vascaíno, meu parceiro, Fábio Azevedo. Somos rivais, cara, mas somos colegas de YouTube, né? É isso aí! Quero pedir pra você que veio aqui dar risada do Vasco, deixar o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal Fanático Vascaíno, link na descrição. Se quiser, inscreva-se lá, tá bom? Vamos lá pro vídeo, galera! Vamos ir-se embora! O Manuel vai descendo pelo lado direito, acha o André no círculo central. Tem ali do lado dele o Felipe Melo, que já está amarelado, hein? Felipe Melo já tomou o amarelo. Ele liga na esquerda pro Marcelo. O cruzamento sai sozinho, Martinet de cabeça, gol deles. É ganso. Já? Que falha da defesa! Ih, rapaz! Nove minutos! Falha da defesa do Vasco! Sozinho, Paulo Henrique Ganso subiu entre os zagueiros. Aí não dá, aí não dá. Porra, aí não dá, né? Uma zaga mais alta pra não tomar o gol. Cara, eu juro pra vocês, não assisti o vídeo e acertei a fala do cara. Gol de bola aérea e toma o gol do Paulo Henrique Ganso, hein? Aí não dá. Erro da marcação, distância do Rossi pro Marcelo. Léo deu distância, Michael marcou a bola. Falha do sistema defensivo e Paulo Henrique Ganso abre o placar pro Fluminense, hein? Inacreditável. É sério isso? É sério. É. Um deles. É broxante, né? Saída de bola foi dada pela equipe do Vasco. Só pra não passar em branco, estamos no minuto 10. É o minuto que a gente sempre faz em homenagem a Robert Dinamite, o maior ídolo do Vasco. O minuto 10 é sempre em homenagem a Robert Dinamite, que é o maior ídolo da história do Vasco, artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior goleador. Inclusive, o nome do troféu de artilheiro leva Robert Dinamite. Eu confio, cara. Vai ser empate. Pô, mas... Gol de bobeira, né? Será? Bala total, cara. Deixou cruzar a distância. Agora, antes do jogo eu falava sobre o Rossi, né? Eu falava sobre o Rossi. A insistência com o Rossi não faz o menor sentido. Eu não vejo tendência de crescimento com o Rossi jogando no time. O Rossi não é mais aquele Rossi que a gente viu, gente. O cruzamento sai com extrema facilidade do Marcelo. E o Ganso com extrema facilidade entre os zagueiros também. Chega John Ares de cabeça, domina. Paulo Henrique Ganso de primeira para o Marquinhos. Vai descendo pelo lado direito, equipe do Fluminense por dentro. Achou Martinelli. Três contra dois. Deu mole a defesa do Vasco. Saiu errado. Martinelli entrou na área. Vai bater. Chegou Maicon por baixo. Fez o corte. Pitou. Tem dois em cima dele. Rolou. Samuel Xavier. Cruzamento feito. Dominou Martinelli. Chegou o gol deles. Não acredito. É inacreditável, cara. Inacreditável. Inacreditável, cara. Xinga todo mundo. Vai, Fábio. Vai. Inacreditável. A bola rodar, rodar, rodar e ninguém chegar, cara. Aí não dá. É inacreditável. Aí pede para cair, né? Bola rodou, rodou, rodou e ninguém marcou. Olha a velocidade do esforço para voltar, cara. Olha o Hugo Moura. Meu Deus do céu, cara. É inacreditável isso. Cara, a velocidade que os caras voltam na marcação é inaceitável. Inaceitável. O espaço que deu o Hugo Moura, a velocidade que um que voltou o senhor esforça. Porra, é brincadeira, né, meu irmão? Vocês estão brincando em campo. Vocês estão de sacanagem em campo. Não é possível. Não é possível. Vocês querem que o Ramon vá embora? Quem é? Estão putos com o Ramon? Estão. Não pode. A forma como o time correu para trás, correu para não chegar. Puxou o freio de mão. Puxou o freio de mão, porra. Lamentável, hein, cara? Lamentável. O Augusto falou, falei para tirar o esforço. Cara, é difícil. Realmente, lamentável o sistema defensivo do Vaz. Está uma bagunça. Está uma zona. Para usar palavras mais educadas. Está bem difícil, hein? E o Fluminense vai vencendo por 2 a 0, hein? 2 a 0. Esforça para a Rayan, que perdeu um gol inacreditável. Passou por 1, passou por 2. Tenta o toque por dentro. Muito forte. A bola sobra no Eric Marcos. Cruza na área, Eric Marcos. Entrou na área. Ajeitou para quem? Para o David. Furou, David! Sobra no David. Ele ajeita para o Eric Marcos. Verrete está pedindo. Cruza no Verrete. Não consegue. Não tem força. Não tem força para cruzar. Bola sobra no David. Ela volta com o jogador que é o Hugo Moura. Pede lá dentro o Verrete. Cavadinha. Verrete, cabeça! Casaca! Bora, bora, bora! Casaca, casaca, casaca! É gol do Vasco! Gol! O Verrete! O Pirata! Vamos para o meio! Vamos para o meio! Que tem jogo! Tem jogo! Na cavadinha do Hugo Moura. Achou o Verrete. Ele antecipou o Manuel Marcelo. E o Fábio botou lá dentro. Vambora! 2 a 1! Vambora! Gol neles! Vamos, Pirata! Vamos, Pirata! Bolinha lá do lado do Pirata, porra! Esse acordo, time! Está precisando acordar esse time! Está precisando acordar esse time! Porra! Belo passe do Hugo Moura. Belo passe! Que o senhor Eric Marcos não conseguiu. Que não conseguiu. Vamos virar. Tem jogo, gente. Porra! 11 minutos de jogo. Pelo amor de Deus! Tem jogo para... Vamos! 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 Vamos, Vasco! Porra! Recuperação do Léo, que deu o passe errado. Entregou de graça para o Lima. Chega a marcação do Hugo Moura. Rouba dele na bola, na moral. Sai jogando o Maicon. Vamos, Paulo Henrique! Corre, porra! Trabalha com o Rayan. Vamos, Rayan. Dá o tapa. Isso! Boa bola! Cleiton! Invadiu! É agora! Cleiton bateu para fora! Filha da puta! Não! Não, caralho! Porra! Não pode perder um gol desse! Não pode! Não pode! É de enlouquecer, né? Não pode! Ah, estava impedido. Mas não pode perder um gol desse, cara. Tá aqui o pariu! Aí, abroxante! Tá aí, galera! Deixa eu abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver as posições? Simbora! Vamos lá! Vamos lá! Então, abri aqui a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada! Muito bem! Bragantino tem sete pontos em três jogos. Flamengo, seis pontos. Vai jogar amanhã. Grêmio, seis pontos. Com três jogos também. Internacional é o quarto com seis pontos. O Atlético Mineiro é o quinto colocado com cinco pontos. Está vencendo neste momento por 3x0 o Cruzeiro. O Juventude é o sexto com quatro pontos. Fortaleza é o sétimo com quatro pontos. Fluminense é o oitavo com quatro pontos. Cruzeiro é o nono com quatro pontos. O Atlético Paranaense é o décimo com três pontos. O Bahia, décimo primeiro com três pontos. Botafogo, décimo segundo com três pontos. Palmeiras, décimo terceiro com três pontos. Vasco! Olha o Vasco aí, hein? Décimo quarto com três pontos. E três jogos, hein? Lembrando que o Vasco pode até cair para a zona de rebaixamento dependendo dos resultados de domingo, tá bom? Crisciuma, décimo quinto com dois pontos. O Corinthians, um pontinho. Décimo sexto. Vitória, zero ponto. São Paulo, Atlético, Goianiense e Cuiabá. É o Z4, galera. Os quatro aí estão na zona de rebaixamento. Amanhã, hein? Jogos de amanhã. É o seguinte, às 16 horas tem Vitória e Bahia, o Bavi, né? Tem Palmeiras e Flamengo. Tem Atlético Paranaense e Internacional. Três jogos às 16 horas. Depois, às 18h30, tem o Botafogo e Juventude. No mesmo horário, tem Atlético, Goianiense e São Paulo. O Crisciuma e Fortaleza não tem nada marcado aqui, tá bom? São os jogos aí da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Para você, o Vasco vai cair? Sim ou não? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Quero pedir também o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações. Fui!